Príncipe William, está tentando influenciar seu pai a desfazer a negociação, com o duque e a duquesa de Sussex, para que não participem da coroação. Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de La Família Real Britânica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora é a hora de se inscrever. Temos vídeos novos todos os dias, trazendo as últimas notícias e descobertas sobre o mundo da família real. Não perca nenhum detalhe e fique ligado conosco. O Rei Charles III tenta reconciliar-se com o filho Harry e a Nora Meghan Markle, mas tem que enfrentar uma barreira. O Príncipe William, seu primogênito. O Príncipe William, está tentando impedir que Harry, e a esposa Meghan Markle participem da coroação do Rei Charles III em maio. Segundo a mídia inglesa, ele desconfia de que Harry possa se aproveitar do evento, para divulgar seus projetos pessoais. O Rei Charles III está procurando encontrar uma solução para o conflito com o filho Harry e a Nora Meghan Markle. Para isso, ele está disposto a negociar um acordo que seja satisfatório para todos os membros da família real. Segundo informações divulgadas por fontes do tabloide, Harry está exigindo uma posição de destaque na coroação, que está marcada para acontecer em maio deste ano. Além disso, ele quer garantias de que ele e a esposa não perderão seus títulos reais após a cerimônia. O Rei, por sua vez, busca encontrar uma solução que contemple todos, mantendo a integridade e a tradição da monarquia britânica. O Rei Charles acha que Meghan e Harry devem estar presentes na coroação. Para evitar que a atenção da mídia se desvie do evento histórico e se concentre nas especulações a respeito da ausência do casal. Entretanto, o príncipe William não concorda. Como já sabemos, o príncipe Harry expressou suas desavenças com a família real através de um livro e documentário na Netflix. Ele acusou seu pai, de falta de presença na vida dele, questionou sua paternidade, e alegou agressão por parte de seu irmão William, entre outras coisas mais. Vocês acham que o príncipe William está correto em não aceitar a presença de seu irmão na coroação de seu pai? Como vocês viram, o príncipe William sabe que Harry vai aproveitar de uma forma ou de outra da coroação de seu pai para aparecer. Já o Rei acha que se Harry e sua esposa Meghan não estiver presente, será muito pior. Fica difícil falar o que é melhor ou pior nesta história. Na opinião de vocês é melhor o príncipe Harry e Meghan irem à coroação? Ou com tudo que Harry tem feito é melhor que não participem deste evento? Mas é importante lembrar que se o duque e a duquesa não participarem, a imprensa vai cair em cima, com especulações e questionamentos. Mas se eles forem, com certeza Harry vai aproveitar para causar de alguma forma também. Bem, quem deseja tanto a presença de Harry e Meghan, é o Rei Charles, que é o pai de Harry, no entanto seu irmão William não aceita. Porque Harry tem passado dos limites com seu comportamento, mas se o pai quer eles presentes, Harry deveria aproveitar essa oportunidade, para fazer as pazes com seu pai, e seu irmão e pedir perdão de todo o ocorrido, essa é uma grande oportunidade. Mas vamos ver o que vai acontecer nesta coroação tão esperada. Se você gostou deste vídeo e deseja ficar atualizado sobre tudo o que acontece na vida da família real, dê um like, e se inscreva no canal. Assim, você poderá acompanhar todos os novos vídeos que postamos. Até a próxima!